Eu vou esperar ele terminar de comer? Daí eu vou. Mas eu acho um absurdo eu ter que esperar o louco que caiu na água. Vai lá, eu quero ver, eu quero ficar olhando. Vamos pra gente não comer frio. Eu quero que tu toque a água pra eu ver aqui. Vamos ver. Desculpa, Ju. Eu quero comer na paz do Senhor, entendeu? Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu, não quero, não tô afim. Tá falando comigo? Eu tô falando com você. Tá bom? Obrigada. Isso. Come aí, quando você terminar, você me avisa. Isso, melhor, porque você não sabe calar a boca, é melhor você sair mesmo. Me desculpa. Não desculpe, vá cagar. Não desculpe, então. Vá merda. Vai se fazer de louco lá pra fora, pede pra sair. Já deu, já deu, Brasil. Não aguento, eu ia sentar aqui e não consigo nem comer, o cara não cala a boca. Ai, ui, não aguento. Tá atacada. Não, sem paciência pra gente que se faz de louco. Se fosse louco, eu não tava aqui dentro. Se ele tá brincando, tá jogando, quer dizer, eu também vou ser pirada, então. Então, vamos lá. Só vai comer quando eu sair da mesa, ponto, ó. Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. Entendeu? Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Ir pra não chorar. Ele tá provocando, gente. Deixa eu falar contigo. Ele tá provocando toda hora. De novo? Olha só. De novo, cara. De novo, tá ligado? Você viu. Tá chato, velho. Parou e ficou exatamente assim pra mim, ó. Como se eu tivesse medo. Cara, eu vou na cara dele, velho. Eu estouro a cara desse menino. Não, 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 não. Entendeu? Eu estouro a cara dele. De verdade, eu saio na mão. Eu não sou essa fofinha. Não, não, não. Se alguém tem que sair daqui, é ele, não tu. Não é possível deixar louco a causa desse jeito. A gente vai tirar. Quando as pretas no BBB, que querem fazer justiça, elas são raivosas. Eu tô cansada das mulheres pretas ser vistas como raivosas. Aí vai as brancas com frase pronta de internet, de feminismo. E o povo, ai, que coisa linda. Mas eu conheço muitas na vida real que nem sabem o que tá falando. Ele deixa a gente fora do lugar. Ele fica olhando, ele tá atuando. Então, beleza. Então, vamos jogar essa bosta, então. Vamos jogar essa merda. Vamos tretar. Ele acha que ele é malandrão, né? Ele acha que ele é malandrão. Aqui eu não posso quebrar a cara dele. Lá fora eu quebro, pronto. Como eu tava dizendo pra vocês, sementinha foi plantada ontem à noite. Hoje, Carol e Lucas conversaram. Vamos assistir. Eu não tenho raiva de você. Eu senti raiva na hora. Assim como você sentiu raiva por ouvir as coisas que eu falei. Eu me conheço. Eu sei quando eu estou nervosa. Eu sei a maneira que eu falo. E assim como eu falo mesmo, tô ouvindo te falar mesmo aqui. Que eu tô te chamando pra almoçar. Porque eu fiquei me sentindo mal que você saiu ontem. Nenhum momento eu te toquei. Eu só falei, quero comer na paz sem falação. Não, mas eu saí, mas não foi por mal. Eu sei. Você quis sair pra falar, não quero incomodar. Mas eu queria que você ficasse na mesa, comendo junto só. Não, mas foi um bagulho que foi pegando, foi pegando e eu tava levando na brincadeira. Mas dava pra você ficar na mesa e só não ficar. Em silêncio? Não, e ficar em silêncio. Não, não em silêncio. Você pode conversar, mas o problema é ficar futucando. A gente tem que ter limite às vezes, entendeu? Assim como eu tenho que ter limite na minha animosidade. Só que eu tava, era o terceiro dia já. Que a gente, que eu tava tentando, tentando, você não para. É igual eu cheguei e resolvi minhas diferenças com ela sem precisar brigar. Por quê? Eu moro daqui. Porque ela não ficou me pentelhando e eu não fiquei pentelhando ela. Você ficou? Me pentelhando? Todo o tempo. O que, querida? Agora. Agora, só porque eu dormi na tua cama. E ela não ficou me pentelhando, ela sentiu que ficou na dela, entendeu? Eu não vou ficar te provocando. Relaxa. Foi ontem. Porque ontem eu separei um dia para isso. É. Hoje é um novo dia. Não, mas ó. Eu agradeço só porque eu te acho a mina mais vivida. E vejo em você e ilumina minhas mães, minhas tias. Porque é o reflexo de mulher. Mano, é o reflexo de Deus. Eu acredito que Deus seja uma mulher preta. Você tá entendendo? Então, eu nunca quis te colocar nesse lugar e pã. Eu falei hoje pra Lu. Eu falei, eu perdoo ele e eu me perdoo. Entendeu? Eu não sou uma pessoa raivosa. Eu estava. Também fui errada. E eu tô, tipo, te falando aqui na tua cara que você... Coisas que eu falei que você não ouviu do tipo. Eu não posso bater ele aqui, mas lá fora eu vou dar na cara dele. E eu não vou fazer isso. E eu tô vindo aqui pedir desculpa por ter falado que você é um merda. Você não é um merda. Me desculpa te colocar nessa posição. Eu errei. Eu errei. Não vou dizer que não irá se repetir, mas eu vou lutar pra isso não se repetir. Eu vou entender que você tá lutando e vou segurar a minha animosidade. Daqui a 100 dias ou na semana que vem, eu tenho certeza que você vai ver outro mano. Eu entrei aqui, um menino brincalhão que não entendia muita coisa da vida. E tô aprendendo muita coisa em tão poucos dias. E tô entendendo que, mano, não depende só de mim. Então eu preciso que as pessoas gostem de mim. E se eu preciso que as pessoas gostem de mim, eu tenho que respeitá-las. E não tô falando do jogo, tô falando da vida. É que aqui todo mundo gosta de você. Tem que ser bacana com elas, saca? Se voa muito, sei lá, paz, tá bom? Eu me perdoo e te perdoo. Obrigada por me perdoar também. Vem cá, me dá um abraço. Eu ainda não escovei o dedo nem pra fazer desodorante. É no amor. Não, é no amor. O bagulho é muito bom. Muito obrigado. Tchau, tchau.